Essa notícia que eu vou trazer agora, o primeiro Instituto Médico Legal veterinário do Brasil será aqui no estado de Goiás. O órgão vai ser ligado à Secretaria de Segurança Pública e vai ajudar em investigações em casos de maus tratos de todos os tipos de animais. O Divino Rufino mostra agora pra você. O Instituto Médico Legal é o órgão responsável por investigar as causas da morte de uma pessoa em situações violentas e suspeitas. Agora, o serviço será estendido também aos animais. O primeiro IML veterinário do Brasil, com estrutura oficial do estado, vai ter sede em Goiânia. O anúncio foi feito em um evento da campanha Abril Laranja, de prevenção à crueldade contra os animais, realizado no Palácio Pedro Ludovico, nesta quarta-feira. Os casos de violência contra os animais estão aumentando muito, a demanda está muito grande, tanto que se viu a necessidade da criação do IML veterinário. E também a lei de crimes ambientais, ela teve uma modificação também pra aumentar a penalidade. Porque esses crimes, eles estão diretamente relacionados com outros tipos de violência, principalmente violência doméstica. Então já se viu a necessidade, já se viu essa inter-relação aí dos crimes e a demanda está cada vez mais alta. O IML veterinário vai atuar em casos de morte intencional, mutilação, ferimento e até abuso sexual contra animais de toda espécie, especialmente cães e gatos. Quando tem alguma infração pra gente investigar, algum crime a ser investigado, a pessoa tem que ir até a delegacia, formalizar essa denúncia. E mediante aquilo que ela vai apresentar, a delegacia vai demandar a perícia. Pode ser exame de necrópise, exame de corpo de delito, enfim. Assim que a delegacia demandar, a gente vai fazer a realização dos exames, a confecção dos laudos, e pra dar celeridade aí a esse processo e a conclusão aí da prova material. O IML veterinário vai funcionar dentro do Instituto de Criminalística Leonardo Rodrigues, e deve ser inaugurado ainda neste semestre. O órgão será subordinado à Secretaria Estadual de Segurança Pública, e terá como objetivo elucidar casos de violência contra os animais. A polícia civil alerta para situações de maus tratos que devem ser denunciadas. A lei de crimes ambientais prevê pena de até cinco anos para o crime de maus tratos. Além disso, uma lei sancionada pelo governador Ronaldo Caiado pune o agressor com multa que pode chegar a cinco mil reais e proibição de criar animais. O Estado está empenhado em combater esse tipo de crime. Estudos apontam que 76% das pessoas que batem em animais também agridem humanos, inclusive familiares. A gente tem recentemente, principalmente essa onda de ataques em escolas, quando a gente vai investigar o passado, normalmente esses autores já têm algum registro de maus tratos de animais que não foram investigados. Então, rastrear esses crimes contra os animais também é proteger a sociedade. A gente tem que ficar de olho, porque os animais servem como sentinela de violência. Olha aí, então é muito comum, né? Na investigação de um crime, acaba descobrindo o outro. É muito importante uma situação como essa para ajudar a reforçar o conjunto de órgãos dedicados a essa proteção animal. Agora, eu volto a dizer, é preciso ampliar o número de clínicas veterinárias pelo público, sistema público, seja pelo SUS, por prefeitura, governo do Estado, governo federal, porque hoje você pega um animal atropelado, né? Ou vão pegar uma pessoa que, tudo bem, não tem ali uma renda através desses projetos sociais e tudo mais. Pega um cachorro, um gato atropelado na rua. Se ele levar para a clínica veterinária pública, ele não vai ser atendido, porque ele não tem o cadírico. Então, na verdade, é o seguinte, é preciso ampliar para que nós possamos levar os animais, principalmente maltratados também, para serem atendidos nesses locais.